Bom, e o Inter perdeu para o quarta-três para a equipe do Curitiba e mais um vexame no estádio Iberail, onde o Inter com quatro minutos de jogo fica com o jogador a menos, que é o Vitão. E o Vitão, que na própria zona mista para para falar no estádio Iberail, coloca toda a culpa dele. E no vídeo hoje eu quero te falar sobre tudo o que ele disse, porque ele disse algumas coisas muito reveladoras sobre esse momento do Inter. Ele foi o único jogador do Internacional a parar para falar depois dessa derrota para o Curitiba. Além disso, o José Olavo Bisol, que faz parte da direção do Internacional, também parou para falar na zona mista após todos os jogadores passarem e a direção perceber que só um atleta do Inter tinha parado. E além disso, também quero comentar sobre a entrevista do técnico Eduardo Cudê, onde falou sobre novamente a sua permanência para 2024 e fez uma análise dessa partida horrorosa que o Inter fez hoje contra o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, que ainda é o Curitiba. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa noite, colorados, ou só noite. Sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional após essa derrota vexatória que foi contra a equipe do Curitiba pelo placar de 4x3. Um jogo muito estranho, diga-se de passagem. Aconteceu lances bizarros, dá para elencar aqui diversas coisas que aconteceram. Mas só antes de começar esse vídeo, dá aquele teu gostei, dá uma força aqui para o canal, te inscreve se você ainda não é inscrito e ativa também o sininho de notificações que é muito importante, tá bom? O jogo começa com a Toni, com o Inter, massacrando o Curitiba e era isso que a gente esperava durante os 90 minutos. Só que logo aos 4 minutos, o Vitão, como ele disse na zona mista, ele toma uma decisão precipitada, que foi de fazer um carrinho e ocasionar a expulsão do atacante do Curitiba. Após isso, o Inter muda completamente o jogo. E aí passa também por um erro do técnico Eduardo Cudê, que coloca o Joni na zaga, não mexe no time, em vez, por exemplo, de colocar o Igor Gomes, que é isso que ele faz logo ao Inter tomar 1x0. Ele tira o Carlos de Pena e coloca o Igor Gomes e devolve o Joni para ser volante. O Inter volta a melhorar, empata o jogo e depois toma virada no lance defensivo de bola aérea. O Inter, que, diga-se de passagem, faz 10 jogos que o Inter toma gols consecutivos. O último jogo que o Inter não tomou gols foi Inter e Goiás, lá no Serrinha, placar de 0x0. O Inter é um time que vaza muito nesse campeonato brasileiro, diga-se de passagem. E, além disso, é um time também que perde muitas chances. Valência perdeu o gol claro no primeiro tempo. Nico Hernandes colocou uma bola no travessão no primeiro tempo. E o Inter vai para o intervalo com 2x1 no placar. No segundo tempo, toma o 3x1, no lance bizarro entre Rocher e Dalbert. Naquele lance que era só qualquer um dos dois jogadores que ter dado um bico para frente. Eles ficam brincando de tocar a bola ali atrás. E, logo, o Dalbert faz um pênalti sem necessidade alguma. Após isso, o Inter faz o 3x2 com um belo gol do Bruno Henrique, diga-se de passagem, que entrou bem. Foi um dos poucos jogadores que fez algo nesse jogo. O Inter toma, de novo, o quarto gol numa queima de guri que o Inter tenta fazer. O Inter coloca, o poder, na verdade, coloca o João Dallacorte, que é um jogador de 17 anos de idade, que fez a sua estreia no estádio de Beiraíl, logo nessa partida, e como lateral esquerdo. Lembrando que o João, ele é um jogador que é zagueiro. Ele não é lateral esquerdo, ele é zagueiro. E coloca como lateral esquerdo, faz a improvisação. E naquele pênalti muito estranho, diga-se de passagem. Aliás, a arbitragem de hoje no estádio de Beiraíl, péssima também. E o José Olavo Vizão falou sobre essa... Na verdade, tiveram dois bastidores, tá? Um aqui que eu quero trazer de maneira exclusiva para vocês. Após a partida, aqui na zona mista tem um elevador. Para sair aqui da cabine, para a zona mista, tu tem que passar por um elevador. Quem fica nas cabines também é a direção do Internacional. E quando eu estou saindo do jogo, após a derrota por 4x3, eu pego o elevador com o Magrão. E o Magrão, ele confidencia um bastidor muito interessante, que é, olha, a gente não atuou bem, isso não dá para tirar o que aconteceu, mas não pode a arbitragem, por exemplo, permitir o lance do que foi no primeiro tempo do Matheus Bianchi. Para quem não sabe, antes do Inter tomar o segundo gol, o Matheus Bianchi, que faz o segundo gol do Curitiba, tem um lance no Charles Arangues. Se vocês forem lembrar, o Matheus Bianchi faz um carrinho no Arangues, onde é um carrinho acima da Canela. Lá acima da Canela, segundo a regra, tu pode lembrar daquele lance do Rodinei, é lance para cartão vermelho. Assim como foi, por exemplo, para o Vitão. E o José Olavo Bisoba, aí eu trago o segundo bastidor, na zona mista, após essa derrota, falou sobre essa falta de critério para ter ver a arbitragem. E aí eu posso elencar diversas coisas que aconteceram. A não expulsão do Matheus Bianchi, o pênalti bizarro que aconteceu do João Dallacorte, onde o jogador do Curitiba vai dar uma pirueta para conseguir. No pênalti do Dalbert, apesar daquele lance ter sido uma completa bizarrice, o juiz, e aqui eu estou no estádio, eu vi, o juiz apita o lance antes do Dalbert cometer o pênalti. Se o Bandeirinha levanta a bandeira, o juiz apitou, o VAR não podia interferir naquele lance. E o VAR interfere, chama o árbitro, e o árbitro esquece que ele tinha apitado, que tinha dado impedimento no lance. Um lance muito parecido a Inter e Luverdense em 2017, aquele gol do João Anderson. Para quem acompanhou o Inter naquela época, tu vai lembrar desse gol, e foi um lance muito parecido, porque novamente o juiz apita o lance. Só que naquela época não tinha VAR, agora tinha e o VAR atrapalhou. Então só eu já elenquei três coisas que foram estranhas. O próprio pênalti do Internacional, só para dizer que eu não estou falando de coisas contra o Inter, o último pênalti do Inter, no qual o Ender Valência erra o pênalti depois das gols, o gol dado para o Inter também foi completamente bizarro, diga-se de passagem. Na verdade, a arbitragem que ao longo desse jogo teve 13 cartões amarelos. Sabe qual é a média do Campeonato Brasileiro de cartão amarela? Não passa normalmente de seis. Ela teve 13 cartões amarelos e um cartão vermelho. Quando o Pedro Henrique vai entrar, o quarto árbitro autoriza a entrada do Pedro Henrique, o juiz diz que não autorizou, e ele dá cartão para o Pedro Henrique simplesmente a nada. Então, essa arbitragem também foi completamente desastrosa, mas não tira o que foi esse jogo. O Tonal que disse o técnico Eduardo Cunha na zona mista, na entrevista coletiva mais precisamente, ele disse que o Inter dominou as ações do jogo. O fato de ter um jogador a menos realmente prejudicou o time. Disse que vinha faizendo uma boa partida, teve chances claras para conseguir ficar na frente do placar, mas disse e colocou a principal tônica desse jogo, a expulsão do Vitão. Disse também que se ele vence a partida, ele é um gênio. E se ele perde, ele é um boludo. O boludo, para quem não sabe, na tradução do espanhol para o português, é idiota, enfim. Então, ele disse exatamente isso na entrevista coletiva. Também falou que vai ser treinador do Inter até o final desse ano, e posteriormente a isso vai depender das eleições que vão acontecer no fim da temporada, tá bom? Então, Vitão, que parou para falar, e aí eu faço um adendo e uma crítica. Vitão foi o único jogador do Inter a parar para falar após essa derrota. Vou pegar o exemplo Santos 7x1. Cinco jogadores do Inter pararam para falar. Por que hoje no Bexame só para o Vitão para falar? E digo mais, apenas quatro jogadores passaram pela zona mista. Outros jogadores passam por um cantinho para não serem vistos, outros jogadores passam por cima pelo estacionamento, e apenas quatro jogadores pararam, que passaram pela zona mista. Só que três deles não quiseram parar para falar. Luiz Adriano, o Maurício também, se eu não me engano, o Campanhar foi um dos quatro jogadores que passaram, além do Vitão, que parou para falar e falou que, olha, a culpa do jogo de hoje é toda minha, assuma a responsabilidade, cometi um lance que não era para ter acontecido, dei o carrinho na bola, errei. E aí ele também foi perguntado, o Dallacorte também errou, por exemplo, ao ter feito um perante. Ele disse, olha, não, o Dallacorte não errou. A culpa do jogo não é do Dallacorte, a culpa do jogo é minha, ele é um grande jogador, é um jogador que fez a sua estreia hoje, e o Vitão, durante todas as perguntas que foram feitas a ele, que foram quatro perguntas, ele falou, olha, a culpa do jogo de hoje, tem nome e sobrenome, é minha. A culpa do jogo de hoje passa extremamente por mim, e eu assumo toda a responsabilidade, do que foi o jogo, e foi homem para ter feito isso. Foi o único cara que teve essa coragem, além de ter errado, parado para falar na zona mista. E isso foi muito importante, tá bom? Mas, de resto, é uma atuação ruim do Internacional, dentro e fora de campo, apesar dessa arbitragem desastrosa que aconteceu hoje no Beira-Rio, e esse jogo bizonho também foi esse jogo no Beira-Rio, tá bom? O Inter se reapresenta amanhã no CT Parque Gigante, quatro horas da tarde, o Inter que joga na próxima quarta-feira contra o América Mineiro no estádio de Beira-Rio. Lembrando que não terá Johnny, que tomou o terceiro cartão amarelo, Maurício toma o terceiro cartão amarelo, e René que continuou com a lesão muscular. Então, o Inter não vai ter três titulares para essa partida, mas deve, por exemplo, ter a volta de Wanderson e também de Gabriel Mercado. Lembrando que também não tem o Vitão que foi expulso, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários também a tua opinião após esse jogo. Um abraço, valeu, falou e foi!